Oi, minha gente linda, tudo bem? Aqui a Jana, né? Fiz mais um tutorial aí pra vocês, desse bolinho bem delicadinho, tá? Bolinho de meu adversário, né? Como eu falei pra vocês, eu uso a forma 15 por 10, tá? É o tamanho que eu vendo aqui dos bolinhos de meu adversário. Ele vai virar, vai variar, né? Entre 1,5 kg a 2 kg, tá bom? Dependendo. É... Tô aí, né? Com a minha massinha de chocolate recheio de brigadeiro, tá bom? Gente, já vai me valorizando aí, né? Indo lá no meu Instagram, me seguir, pra gente ficar mais próximo, né? Ver os stories no dia a dia, tá bom? Tá aí na telinha, ó. Então, arroba janabolosoficial, facinho de achar, a foto é a mesma, tá? Nas redes sociais, é tudo, a foto é a mesma. E o meu nome também, tá bom? Então, vamos lá pro bolinho. Tô aí, utilizando um azul, tá? Aí, no caso, não tem especificação, é só o azul da S-Bag. Aí, eu coloquei só bem pouquinho, né? Fiz um azul clarinho. Apliquei no meu bolo, né? Depois que eu fiz a pré-camada. Apliquei na lateral todinha, com a manga de confeitar, sem bico. E a parte de cima, eu depositei o restinho do chantilinho que sobrou, né? Aí, eu venho com a espátula, dou a nivelada na parte de cima. E logo após, eu venho pra lateral com a minha espátula reta, tá bom? Deixar o bolinho liso alisado, como diz minha amiga Bruna. Ai, gente. Então, aí, eu tô fazendo as quinas. Fazendo certinho, não, né? Tô dando uma arrumada primeiro. Arrumei, né? Aí, eu vou fazer agora um verde, tá? Com o restinho do azul que sobrou, eu coloquei corante verde. Esse é um verde folha da S-Bag também. E vou fazer um verde, tá? Vou passar aí nessa parte de baixo do bolo. E vou espatular novamente com a espátula lisa, tá, gente? Pessoal, vem muita coisa legal, tá bom? Gravei uma rotina minha durante o dia, tá? E vou postar logo após esse vídeo, tá bom, gente? Vou tá postando esse vídeo primeiro e vou postar uma rotinazinha minha, tá? Se vocês gostarem, eu começo a postar mais rotina, tá? Vídeo, assim, do meu dia a dia. Então, vamos voltar pro bolinho novamente. Sim, não utilizei nem manga de confeitar, tá bom? Com a própria espátula mesmo, eu apliquei aí na parte de baixo, né? E espatulei, tá bom? Ali, tô acertando. Esse bolinho vai ficar liso, não vai ter textura. Lembrando que é o teminha do monobita, tá? E vou continuar aí alisando, tá, gente? Tchau, gente. Gente, continuando. Olha só que legal que tá ficando o bolinho, né? Peguei chantilly branco e fui espatulando, né? Em cima desse azul pra dar umas nuances de nuvem, sabe? Bem interessante, né? Olha, esse vídeo tá bem legal, viu, gente? Bem aproveitoso, tá? As dicas, o modelinho. Eu, particularmente, amei, amei esse bolinho, tá bom? Ficou muito lindo. Vocês vão ver ainda a árvore que eu vou fazer. Que coisa realista que ficou, tá, gente? Aí, assim, né? Quanto mais você colocar o chantilly branco, mais vai dando essa nuance, assim, né? De nuvem, céu. Foi algo assim que eu quis trazer pra esse bolinho, tá bom? Vai acompanhando aí, gente. Já, já, eu volto e vou explicando pra vocês o passo a passo, tá bom? Tchau, tchau. Então, minha gente, olha que coisa linda. Olha esse tronquinho, tá bom? Você consegue esse efeito com bico 32, tá? Da Wilton, todo serradinho. Você consegue esse efeito de tronco, gente. Voltei lá pro verde, eu vou escurecer mais esse verde folha, tá? E vamos agora dar vida pra essa árvore, né? Vamos fazer as folhinhas. Gente, comecei a ir e não saiu. Então, esse é um bico folha, tá? É um bico pequenininho. Tem o 70, né? O 0,70. Dá pra ser 0,70 não, gente. Tem um bico folha. E é isso aí, é o menorzinho, tá bom? Eu não tô lembrando agora o número, mas eu vou deixar na descrição, tá? Olha que coisa linda, gente. Olha que realista que fica essa árvorezinha. Olha só. Porque aí tem dois tipos de folha, né? O que eu tô utilizando é esse, tá? Olha, gente. Aí eu tô apaixonada nesse bolinho, tá bom? Aí eu dei uma arrumadinha, né? A folha não quis ficar, mas aí eu voltei a fazer. Aí lembrando que eu escureci o verde, tá? Deixei o verde bem mais escurinho. Então, gente, já vai, ó, dando um like aí pra mim, tá? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam, tá? E pra finalizar, né? Eu tô com aquela minha misturinha lá de pó na cá, glitter e o álcool de cereal. Que eu já deixo prontinho aí nessa bombinha, tá? Pra sempre aplicar nos bolinhos pra finalizar. Tá bom? Gente, eu gostei demais. Espero que vocês tenham gostado. Gostado, deixa aí, comenta aí o que vocês acharam, tá bom? Um beijo, minha gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo, tá? Tchau, um beijo!